Olá, boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. Gil segue azul para o mercado financeiro brasileiro. O Ibovespa subiu, engatou hoje a terceira alta seguida. O dólar caiu também pelo terceiro dia seguido, R$ 4,93. Os operadores citam a entrada de investidores estrangeiros por aqui. E entre os motivos dessa alta, para além dos estrangeiros, é o petróleo, que subiu hoje depois de a Arábia Saudita, maior exportador do mundo, anunciar no domingo que vai cortar a produção em 1 milhão de barris por dia, a partir do mês que vem. O petróleo subiu quase 1%, como você vê na tela, e a Petrobras foi junto. E o governo corre para finalizar as medidas de incentivo à indústria automotiva. Agora, ônibus e caminhões foram incluídos no pacote. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o programa foi repaginado. E uma apuração aqui da CNN indica que devem ser destinados R$ 1 bilhão para os benefícios tributários, para ônibus e caminhões, que poluem menos, e R$ 500 milhões para os carros de passeio. O custo do programa vai ser bancado totalmente pela volta dos impostos federais no diesel, o que deve arrecadar R$ 3 bilhões. A medida deve ser anunciada ainda hoje. E a soja, que surpreendeu e muito no crescimento da economia no primeiro trimestre, também gera bons números na balança comercial. A notícia está em destaque no site da CNN Brasil. Mesmo com a queda dos preços, as exportações de soja saltaram 23% em maio. Nas importações, um relatório do Banco Inter destaca que os combustíveis e fertilizantes seguem em tendência de queda. E a Apple apresentou hoje o gadget mais esperado em muitos anos. O Apple Vision Pro foi apresentado e é uma mistura de óculos com fone de ouvido que combina realidade virtual e realidade aumentada. Especialistas dizem que esse é o maior e mais ousado, talvez arriscado, lançamento da Apple em hardware em muitos anos. A ação da Apple, que subia mais de 2% no início dessa apresentação, caiu depois que o gadget foi apresentado lá na Califórnia e terminou o dia com uma queda de quase 1%. O Vision Pro começa a ser vendido no ano que vem e vai custar 3.500 dólares, 17 mil reais. O CNN Mercado volta amanhã às 9h25 da manhã com o Muriel Porfírio. E agora é hora do Arena com o Raquel Landim. Boa tarde. E agora é hora do Arena com o Raquel Landim.